A rampazinha do suficiente que a gente fizemos aí, ó O suficiente aí, andando aí, ó Testando Aí, ó De primeiro pra ele passar aqui Tinha maior dificuldade Tinha que ir numa rua Pelo meio da rua, escar do carro, atropelar Agora, ó aí, ó Ele, ó Foi a gente que fizemos, a empresa AOS Entendeu? Aí, ó Aí, ó E os covos ainda falam da AOS AOS é uma mãe Aí, ó Aí, ó Que alegria que ele tá, ó Com todo o carisma do mundo Ele testando A cadeirinha dele aí, ó Tá vendo, ó Aí, ó A rampinha do suficiente O morador, o dono dessa casa aqui Não queria que fizesse Era um caroço Quando o povo passava a cair A gente quebremos e fizemos Obrigado a vocês Compartilhem esse vídeo aí Que é pra fazer sucesso aí Tá bom? Um abraço Tchau, tchau